Hoje eu estou vindo com uma receita a pedir de uma amiga que se inscreveu no canal que ela está com o esforão, que olhar os comentários vai ver que eu respondi que eu ia estar fazendo na quinta-feira, tá? Vou estar ensinando como fazer, nós vamos usar o álcool, vamos usar pedra de cânfora e vamos usar farinha do caroço de abacate. Para quem não viu, nós temos no canal a receita da farinha do caroço de abacate, é facinho e muito fazer, mas antes de fazer isso aqui, eu quero dar alguns conselhos à pessoa que tenha estourado. Primeiro, todas as vezes que eu vou dormir, pelo menos durante uma semana, você coloca lá 5 litros de água, fica bem quente, coloca uma vasilha, coloca o seu pé de molho. Nesse 5 litros de água, você vai colocar uma colher cheia de bicarbonato de sódio e duas colheres cheias de sopa de vinagre de maçã. Vai colocar, misturar e vai colocar o seu pé de molho antes de passar esse produto. Entendeu? Lava, espera um pouquinho, fica lá uns 15, 20 minutos de molho, aí depois você vai usar esse produto aqui. E outra coisa, eu vou estar colocando no meu link abaixo, com os vídeos para você beber, para tirar também a inflamação de dentro. Um é o da linhaça, eu vou estar colocando para você qual é o vídeo que fala da linhaça. O outro é o do açafrão, que eu tomo sempre, todos os dias. Também vou estar colocando o link para você saber qual é o do açafrão. Então a linhaça e o açafrão é essencial para ajudar a combater o esforão. E esse produto aqui, nós vamos estar usando o álcool. Meio litro de álcool. Eu vou colocar com um funil, porque eu vou estar colocando aqui dentro uma colher de sopa de farinha de abacate. Bom, colocamos a farinha de caroço de abacate. Agora eu vou colocar quatro pedrinhas de câmpora. Ela vem desse tamanho. Então como ela não cabe aqui dentro, eu vou partir. São quatro pedrinhas dessas. Duas. Três. Quatro pedrinhas. Aí você vai fechar a garrafa, vai agitar e vai deixar por cinco dias. Enquanto está curtindo os cinco dias, você vai lavar o seu pé com vinagre e bicarbonato antes de deitar, fica lá de molho, uns 15 a 20 minutos, a 30 minutos. Uma água bem quentinha. Ou, se você não gosta de quente, não coloca gelada, não importa. Deixa que tenha vinagre e bicarbonato. E você vai tomar linhaça do jeito que estamos falando no vídeo. E o açafrão também do jeito que estamos falando no vídeo. Ok? Já vai desinflamando por dentro e você já vai se sentir alívio e imediato. E logo após os cinco dias, você começa a passar isso aqui no esforão. Com certeza que você vai ter um excelente resultado. Ok? Qualquer dúvida, é só você me perguntar nos comentários abaixo que eu vou estar te respondendo. Viva com Deus! Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!